Quando você pensa em ir para um lugar longe, tipo Curitiba, que são 1.500 km de Brasília, o primeiro meio de transporte que vem à sua cabeça, com certeza, é o avião, se a grande estiver mais curta, um ônibus, agora se você for corajoso mesmo, você vai de carro, vai pegar estrada, e se for mais corajoso ainda, vai de Kombi, como 10 amigos aqui de Brasília, que vão embarcar numa aventura aí, muito bacana, 1.500 km, como eu disse, praticamente dois dias de viagem, aqui nós temos apenas 4, são 10 no total, e com certeza vão voltar de lá com muita história para contar. O motivo dessa aventura é prestigiar o DNK Dia Nacional da Kombi, que deve reunir pelo menos 30 modelos como esses, um carrinho muito querido pelos brasileiros, que fez história e faz história no nosso país, mas também muito prestigiado no mundo inteiro. Nós temos um grupo de amigos aqui de carros antigos em Brasília, que são apaixonados por Kombi, e desde o ano passado a gente vem sonhando com a ideia do grupo viajar para Curitiba, que é o evento mais famoso para comemorar o Dia Nacional da Kombi, e esse ano ele foi realizado, então conseguimos 10 amigos com 10 Kombis e mais uma patota junta, então vão em média 25 pessoas nas 10 Kombis. Paisagens, as conversas com os amigos, a gente tem quase que certeza que os carros, um ou outro, vai dar uma paradinha no meio da estrada, arrumar, meter a mão na graça, então acho que a história é para contar para o resto da vida. É o que mais escuta, vocês são doidos, você vai nessa Kombi? A pergunta é no mínimo assim, sabe? Você vai, falta falar, você vai nisso aí? Mas cara, a revisão mecânica estando em cima, a parte elétrica funcionando, documentação certinha. O visual é estilo, a gente sabe que isso é estilo, é mundial e vamos nessa. A ideia desde o ano passado de fazer a viagem para Curitiba já tinha nascido, e do desenrolar desse ano a gente firmou o grupo que vamos nessa aventura, né? Porque é um barato, não vou dizer que é uma viagem, porque é um barato que a gente vai embarcar nessa aventura de amigos, de pessoas que gostam, eu, por exemplo, pessoalmente aprendi a dirigir em Kombi, tenho outra Kombi modelo Coriginha, desde pequeno andei muito de Kombi com meu pai, que era o carro da família, e é paixão, né? É paixão. Mas a Kombi, meu amigo, é o carro mais antigo do Brasil, já vinha rodando, antes de existir estrada já rodava nesse país, né? É como eu falo, é a aventura. Essa é a Efigênia, uma Kombi, que na verdade eu peguei ela a princípio para fazer uma restauração, só que eu vi que ia demorar um pouco, eu preferi dar prioridade na questão da mecânica dela. O cara pergunta, para que você quer Kombi, para que você quer carro velho, quer um negócio de tudo, mas eu não sei o que é essa ferrugem boa, e detalhe, o pessoal pergunta se eu sou doido, eu falo, doido é minha esposa que acaba aceitando essa doideira nossa. Legenda Adriana Zanotto